Olá, este é o Boletim UFPR, com os destaques da nossa Universidade na Semana. Seja muito bem-vindo! Estão abertas até o dia 26 de outubro as inscrições para o pré-vestibular comunitário do setor Palotina. A ação promove uma formação acessível para os estudantes que pretendem fazer o vestibular e realizar o Enem. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 7 da noite às 10h40 de forma presencial e das 7 da noite às 10h00 de maneira online. O curso também inclui atividades extracurriculares como mentorias, jogos e cineclube. A matrícula custa R$ 100,00 mais um quilo de ração. Lembrando que o curso acontece no campus Palotina, no interior do estado e não em Curitiba, tá? Mais informações, acesse o QR Code aqui abaixo. O curso de nutrição da UFPR está oferecendo para pais e responsáveis uma oficina de introdução alimentar para bebês a partir de seis meses. Esse momento de transição de dieta exclusiva do leite materno para a introdução de novos alimentos é considerado importante por especialistas e pediatras porque é quando acontecem as primeiras descobertas para os pequenos. A oficina é gratuita e acontece no próximo sábado, dia 19, às 9h da manhã, no campus Botânico e inclui roda de conversa com especialista e também preparações culinárias na cozinha do curso. Interessados devem fazer a inscrição utilizando o formulário presente no QR Code logo aqui abaixo. A médica veterinária Lu Baldam, que é doutoranda em ciências veterinárias aqui na UFPR, foi homenageada na Câmara dos Vereadores na semana passada por conta de dois programas de adoção de cães que desenvolveu durante seus estudos. Ela desenvolveu os projetos que se chamam Lar Adotivo e Passeio para Adoção, e são formas de incentivar as pessoas para que elas se aproximem de cães que necessitem de um lar. Uma das iniciativas prevê que os cães possam passar a noite na casa dos possíveis adotantes e outro que os bichinhos saiam para passear com uma roupa que informa que eles estão disponíveis para a adoção. As ações propostas pela veterinária já estão em ação na Rede de Proteção Animal de Curitiba, vinculada à Prefeitura. E os resultados são bem animadores. A maioria dos cães treinados pela veterinária com foco no programa já foram adotados. Parabéns a ela pela iniciativa. Você pode saber mais sobre o projeto da Lu Baldam acessando a matéria lá no nosso portal da UFPR. Se você está procurando um lugar para poder levar o seu bichinho para consulta, ou quem sabe em uma emergência, saiba que pode contar com o Hospital Veterinário da UFPR para isso. Além de ser o local em que se realizam as atividades do curso de Medicina Veterinária da Universidade, o HV também presta serviços profissionais de clínica, cirurgia e exames laboratoriais, com a marca de excelência de um corpo docente e técnico com muita experiência para atender tanto animais domésticos quanto exóticos ou selvagens. Para saber mais sobre o Hospital Veterinário, nós fizemos um vídeo bem bacana que está lá nas nossas redes sociais. O HV fica no Campus Cabral da UFPR, no setor de Ciências Agrárias. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau!